Na minha opinião, pra gente ser feliz, pra que fique tudo bem, o importante é se entender. É preciso ter coragem, pra acabar com essa besteira, fazer festa na esperança, que o amor dure a vida inteira. Na minha opinião, o importante é se querer, assinar papel pra quê, isso não vai prender ninguém. Eu conheço tanta gente, que pelas leis estão casados, na verdade nem se falam, dormem quartos separados. Olha, eu te quero, eu te adoro, eu te gosto, você vai ser mim, eu aposto, não adianta você se esquivar. Olha, você vai ser a mãe dos meus filhos, você vai aturar os meus grilos, até a morte chegar. Quero que o mundo se dane, se você me quiser, quero que você não me engane, sendo minha mulher. Quero que o mundo se dane, quero que você não me engane, sendo minha mulher. Adoro, eu te gosto, você vai ser minha, eu aposto, não adianta você ser chivarar. Olha, você vai ser a mãe dos meus filhos, você vai aturar os meus grilos, até a morte chegar. Até a morte chegar, quero que o mundo se dane se você me quiser, quero que você não me engane sendo minha mulher. Quero que o mundo se dane se você me quiser, quero que você não me engane sendo minha mulher. Quero que o mundo se dane se você me quiser.